Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando este mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Então, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Então, recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho nem um lugar para chegar, é hora do recomeço. Então, recomece a caminhar. Assim nasceu um poema que fala de esperança, de fé e de energia para voltar a tentar outra vez. Apesar de todas as situações adversas, a lição que tiramos do poema é que todo dia é dia de recomeçar.